Mas, peço pelos inimigos, ele me derrubar a paz, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus Comparação de Sueldo Arraia do Gringo! Vamos aplaudir! Hoje em dia eu vou passar a paz e ter a garra de um pra vocês! Música A balança, mas não cai! Primeiro lugar dos Arraiais Comunitários, o grande campeão do Aravantur 2019! Segundo lugar, o Arraia do Gonzagão e o terceiro lugar, Arraia Renascer do Sertão! Não posso deixar de agradecer o senador Rodrigo Cunha, não posso deixar de agradecer o JHHC, né? Agradecer a todos vocês, ao prefeito Rogério Teófilo que inicialmente nos deu esse desafio de cada dia melhorar as ações da secretaria Então, é agradecer sempre, né? E dizer que a Casa da Cultura e a Secretaria de Cultura e esta Prefeitura de Arapiraca Está à disposição de vocês para qualquer parceria, para quaisquer desenvolvimento de atividades culturais Que estejam ao nosso alcance e que a gente possa melhorar Então, é dizer que todos vocês são vencedores, todos vocês fizeram um belíssimo trabalho E que o que a gente vai fazer aqui é meramente ilustrativo Porque todos vocês, para nós, já são fazedores de cultura e por si só Cada um já é muito importante Então, nesse sentido, a gente indica isso Que vocês tenham uma apuração saudável Que os nossos jurados rodaram em todas as comunidades Muito mais gente que participou com o nosso está aqui hoje Se sinta agraciado com toda essa história do nosso São João Ok? Agradecer aos nossos parceiros, que ele já falou, né? Para o ano a gente vai tentar mais parcerias ainda Então, ao longo desse ano, até o final do ano A Casa da Cultura vai estar oferecendo algumas oficinas Para a realização de projetos E para auxiliar vocês na captação de recursos Então, fiquem atentos As divulgações vão acontecer pelo site oficial da Prefeitura E aí alguns cursos são muito importantes Para que vocês desenvolvam ainda mais o trabalho de vocês Um, dois, três, quatro, yep Um, dois, três, dois, dois, três, zero Agora, Ratu! Agora, Ratu! Perda, Ratu! Parabéns a todos, a secretaria, as pessoas que acreditaram, a imprensa que divulgou, principalmente ao povo que veio. É esse São João da Paz e da Família que nós queremos. Parabéns a todos, a secretaria, as pessoas que precisam, a imprensa que divulgou, principalmente ao povo que veio.